Meu Deus, não é possível. Não, não é possível isso, Álvaro. A vida inteira sendo direita, fazendo tudo corretamente, lutando pra educar os meus filhos, trabalhando dia e noite pra trazer dinheiro pra casa, pra no fim desabar tudo. Não, não é possível. Olha aqui. Marta, está tudo indicando o caminho que você deve seguir. Por que você não vê isso? Não, o que você está fazendo, Álvaro? Pelo amor de Deus. Marta, eu fui uma idiota por pensar que eu não poderia cuidar de você. Venha morar comigo. Você está maluco? Não, você está louco. Álvaro, o que é isso? Você tem três filhas. Três adoráveis filhas que vão gostar muito de você. Mas o que é isso, Álvaro? Eu não posso. Não, eu não posso. Não, meu primeiro casamento foi um fracasso. O segundo casamento, o meu filho menor nem sabe ainda por que o pai dele foi embora. Não, minha situação ia ser insustentável. O que vão dizer de mim? A desquitada, amaziada com o viúvo, Álvaro. Ora, mata o que vão dizer. Que importa o que vão dizer. deixe de falar o que quiser. Importa a nossa felicidade. Marta, que está aqui a dez metros, é só atravessar a rua e se preocupar apenas em me amar e ser feliz. Meu filho... O que é isso? Que história é essa? Murilo, vem cá, eu vou te explicar. Não, não tem que explicar nada. Beijando a minha mãe? Não, peraí, peraí. Não é nada disso que você está pensando, não. Não. Peraí, Murilo. Vamos conversar como dois homens. Voltando aos velhos hábitos, hein, Barreto? Sabe, eu gosto muito de te ver aqui em casa. Olha, eu só não venho mais porque o trabalho me impede. Ah, mas promete pra mim que vai vir mais. E não venho com desculpa de trabalho, viu? O que é que você tem, Luiz Fernando? Não estou te achando tão estranho. Não, nada. Estou com alguns problemas. Você está... escondendo alguma coisa de mim? Ai, o que foi, Cristina? Ai, o que foi? Ai, estou passando bem. A gente não pega ela pra mim, pelo amor de Deus. Ai. Olha, não leva ela pra cama, pro quarto. Aqui. Ba, a Cristina caiu, então. Sobe ali, por favor. Ai, meu Deus, vem, ba, me ajuda aqui com ela, sim, menina. Vem, sobe, de novo. Ali em cima, no quarto. Vem, Cristina, volta. Entra, Cristina, bota ela aqui, por favor. Deita ela aqui nessa cama, por favor. Ai, meu Deus. Você fica sem se alimentar, é nisso que dá, né? Ba, olha, eu acho que é melhor você chamar o meu. Médico, sabe? Telefona pro doutor Alencar. Sei lá, a gente não sabe o que essa menina tem, de repente pode passar mal. Médico, não, eu não quero médico. Você tem certeza? Então eu faço um bom caso, ela já fica boa. Ai, meu Deus. Ana, eu preciso ir embora. Esperando, você me desculpa toda essa confusão. Olha, eu vou te acompanhar até ali embaixo. Vamos ver. Ba, cuida dela pra mim, tá? Tá bom, tá bom. Você já se conheceu? Foi uma coincidência, meu filho. Murilo, eu quero me casar com sua mãe. Casar? Vô, porra, peraí. Casar com a minha mãe? Peraí, peraí, deixa eu falar com a minha mãe. Não vai falar nada, mãe. Deixa eu falar. Eu já entendi. Entendi tudo. O que é, meu filho? Não é nada disso, não. Enganaram todo mundo. Não, ninguém enganou ninguém. Você me enganou. Não. Por isso me ajudou. Que absurdo, Murilo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tava, era o tempo todo interessado na minha mãe. Não admito que você fale assim, Murilo. E eu me iludindo. Mas o que é isso? Eu conheci sua mãe numa circunstância completamente diferente. O que eu estou propondo é uma coisa séria. Você não quer que sua mãe seja feliz? Eu amo sua mãe e quero dividir minha casa com vocês. É por isso que você brigava com o Antenor, né? Isso. Tava se encontrando escondida com ele. Isso não vai ficar assim. Meu Deus, desculpa, meu filho. Não vai? Não, Murilo, vem cá. Murilo. Meu Deus, olha aqui. Não, Murilo.